Você fala que nós é doido? Olha só, doido é o cavalo, tá em cima do muro, gente, ó o cavalo O cavalo tá em cima do cavalo! Isso é o cavalo! Tá em cima do muro, pessoal, o cavalo Como é que o cavalo conseguiu subir em cima do muro, gente? Olha lá, olha lá, gente, o cavalo em cima do muro Olha lá, gente, ó